Quando falamos de teatro, logo lembramos da Grécia, que é onde surgiu o teatro, a tradição na qual nos baseamos até hoje. E quando falamos de teatro grego, não podemos esquecer da tradição clássica que engloba o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático, que é onde se encaixa o teatro. A palavra drama vem do grego e tem a ver com ação. O texto teatral foi escrito para ser representado e não apenas lido. Nele, nós vemos a ação dos personagens em um palco. O texto teatral é composto por dois textos, um principal e o outro secundário. O principal é composto por fala dos personagens que são feitas em discurso direto, os diálogos e a representação da fala é fiel. O texto secundário são as rubricas, que são as marcações de cenas que nos ajudam a compreender. Muitos confundem a rubrica com o narrador, não são a mesma coisa. As rubricas, elas indicam a cena. São, na verdade, indicações de cena para que a ação possa acontecer e o público entender melhor. As máscaras, uma sorrindo e a outra alegre, representam os gêneros clássicos da antiguidade. A tragédia e a comédia. A tragédia caracteriza-se por ser uma história de homens sérios, que conversam normalmente com os nobres, mas sempre acaba mal. Já a comédia é uma história de gente comum, de pessoas que não tinham a menor relação com a nobreza. Na Idade Média, surgiram as peças teatrais. Dois gêneros se destacam, o alto e a farsa. O alto com seu caráter moralizante e religioso. E a farsa com o objetivo de satirizar os tipos e mostrar como é a sociedade da época. É difícil falarmos em alto e não lembrar do texto de Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. Nele podemos perceber o caráter moralizante e religioso com um certo tom de divertimento. Falando de farsa, podemos lembrar da farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Ela, por sua vez, não há elementos sérios e moralizantes, mas sim uma reflexão ou entretenimento. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, encenados e podem ser escritos em poesia ou em prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens. O texto teatral apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, a cena, a ato, personagens, rubricas. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não para ser contados, geralmente não existe um narrador, fator que difere dos textos narrativos. A CIDADE NO BRASIL